Olá, salve, salve! Vamos ter, assim, mais uma aula de filosofia, não é? E a gente vai falar, assim, do jovem Agostinho, que era um jovem intelectual muito curioso, que viveu entre os anos 354 e 430, com as tendências, assim, germinando filosóficas e teológicas, não é? E aí, foi no cristianismo que Agostinho encontrou sua salvaguarda, não é? Tornando, inclusive, assim, bispo de Pona. Ele vai fazer, assim, uma reavaliação, apoiando nas teses do platonismo, do qual eu não vou aprofundar aqui. Vou pegar só o desfecho principal da ideia de Agostinho, assim. Então, aqui não vai ter mais o mundo das ideias, mas vai ter o mundo do criacionismo, do qual ele vai adaptar as ideias, assim, do filósofo Platão, bem lá antes, não é? Na Idade Antiga. Então, esse filósofo é o primeiro a escrever o tratado sobre a educação de magistro, não é? Ele explica o conhecimento humano pela teoria da iluminação. E aí, assim, a nossa consciência, quando absorve um conceito, ela não está tendo uma lembrança da realidade, ou, assim, está tendo uma lembrança de uma ideia pré-existente, mas está tendo uma iluminação do alto. Nossa consciência, conforme nos apresenta Agostinho, recebe uma iluminação divina, não é? E aí nós temos algumas coisas, assim, que Agostinho nos coloca, não é? É, para a gente refletir assim, diante das suas frases. É, o filósofo, assim, da Idade Média, não é? Essa é uma frase de Agostinho. Nós vamos dar uma pincelada em outras frases, depois eu vou dar uma aprofundada, assim, não é? A respeito disto. A medida do amor é amar sem medida, Agostinho. Com o amor ao próximo, o pobre é rico. Sem esse amor, o rico é pobre. É, nós temos, assim, Agostinho, não é? É, mais uma frase, assim, de Agostinho. Muitos homens odeiam a verdade por amor daquilo que tornaram por verdadeiro. Também, Agostinho, uma outra frase, não é? Ah, uma outra frase de Agostinho. Quem não pode fazer grandes coisas, faça ao menos o que estiver na medida de suas forças. Certamente não ficará sem recompensa. E assim, com esse entusiasmo todo, Agostinho diz assim, não é? Enquanto houver esperança de lutar, haverá esperança de vencer. É, Agostinho. E aí, esse mal do século, e Agostinho é sempre atual, não é? É, pra refletir assim, não quero impor nada, viu? É, não há doente mais incurável do que aquele que não reconhece a sua doença. E assim, algo belo pra refletir, viu? Se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho, e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê. Mas sim em si mesmo. É, Agostinho. Mais uma assim, pra gente dar a continuidade depois pra falar sobre o amor. O amor é a asa veloz que Deus deu à alma para que ela voe até o céu. É algo bem formoso assim, viu? É, então assim, vamos refletindo assim. É, todo problema tem uma solução. E toda solução tem um problema. É preciso, meus caros, assim, viu? É, saber levar as duas coisas. É, tenha fé no coração, vai procurar a sua estrela, o seu brilho. É, sempre assim, viu? Com muita força, sim. Se a pessoa não consegue ajudar a si mesma, como ela vai ajudar os outros? Fica a pergunta assim, viu? É, e que você não tenha se recubiça, porque ela tira a visão da sua fé, viu? Então, como se dá o caminho, por exemplo, pra uma pessoa? Através do conhecimento, através do aconselhamento, na fé, entendimento, paz e amor ao próximo. É, Agostinho, tinha um coração muito intenso, viu? É, e assim, pra refletir, bem assim, forte no seu coração. Trair aos outros é trair a si próprio. Não queira para os outros que você não quer pra você. Sofrimento é tristeza, e a tristeza maltrata a alma. E a alma fica toda atrapalhada. Tem que saber o que é bom pra você e o que é bom para os outros. Pra ter amor, é preciso dar amor. É forte assim, viu? É, e aí vamos assim, continuando aqui. Como é que você vai fazer algo pra conquistar tudo assim na vida? Através do amor. Como é que separa as coisas ruins das boas? Com o sentimento. Na verdade da fé. Isso é pra parar pra pensar, viu? Pensar direito o que vai fazer. Dar um passo de cada vez. Não queira dar todos os passos de uma só vez. A maior fé é aquela que vem da alma. Aquela que você conquista com a sua consciência. Se você procurar com você, vai ficar tudo tranquilo assim. Se você procurar com você, dentro de você, a sua verdade, não é? Se você levantar as energias para as estrelas, ninguém te segura. Não deixa as coisas ruins vazio do seu ser. Temos síndrome de vítima. Ninguém é vítima de nada. Faz parecer que é. As coisas ruins vêm quando você aceita, porque você não luta contra isso. E o que nós temos assim por dentro? A vontade da conquista. Queremos assim, não é? Temos que ser alegres, mesmo na tristeza. Na tristeza, sim. Ela nunca vai te alcançar. Pare e pense. Leve os pensamentos para o alto. Assim eleve. E assim, quando você é uma pessoa feliz, eu vou fazer você ficar feliz. É assim, elevando os pensamentos. Tanta coisa ruim assim. A felicidade é a luz, o brilho. O resto você conquista tudo. É assim, bem forte isso, viu? E a compreensão. E a compreensão. Deixe o coração falar. A energia não é só tua. Não é só tu. Ela é para ser compartilhada, viu? Compreenda isso. Com a educação e compreensão, você pode fazer tudo isso. Esta é a reforma íntima, viu? E começa assim, pelo seu coração. A humildade é a fé. A humildade é preciso saber escutar. Mas pouca gente escuta. Abre o teu coração. Isto que é bonito. É tão formoso. É tão cheiroso assim, né? Com todo carinho e respeito assim que a gente tem, não é? O que está faltando hoje assim? A compreensão. E aí as pessoas têm assim, no seu coração, assim, essa cobiça. Então você tem que fechar os olhos assim e vai até o alto assim. No teu coração. Vai até o alto assim, sendo justo. Isto é importante assim, viu? Não esquece assim a sua origem e saber conviver assim com os outros. É assim, viu? Não adianta só falar, falar. Tem que falar e compreender. A estrela é o guia. A força é a fé. E a fé está na sua mão. É para você segurar o alto e para as estrelas assim, não é? Pela simplicidade você conquista tudo. Onde está a sua fé? É na sua alma. Despertar assim para a humildade. Saber o que é certo e o que é errado. É paz, amor e alegria. Um grande abraço. É paz, amor e alegria.